Pô, Carlos, você vai saber que você fará de desenho, bolsa de trais, isso é um biotipo, isso é... Que isso, esse aqui é o meu cadáver, eu não sei. Cadáver, viu? Ah, vamos, né, o estremo mundo de Jack. Estremo mundo de Jack, pô. Nossa, cara, você tem que irado, cara, bom. Tchau, massa. Pô, é lá em Carlos, vou ver aquele futebol nacional que o Michel passou na gente, o Londrina. Bora lá, meu. Mas não, 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 não assistimos o filme lá daqui, né? De coroinha lá, ele. Não, 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 não. Aquele hambúrguer que a gente comeu semana passada, aquela alface que a gente fez, que a gente fez, que fez. Quem que pegou a bolsa agora? Agora você. Eu vou deixar a bosta. Eu vou... Eu vou deixar a bosta aqui. Bagu a bola na frente. Eu, eu vou...